O programa hoje faz uma homenagem aos jovens do Brasil, ao povo brasileiro que está se libertando das amarras da escravidão que foi submetido desde o descobrimento do Brasil. É uma nação que está se modernizando, que está tendo consciência da cidadania, da democracia e o que se tem visto nas imagens televisivas, nas reportagens radiofônicas e o impresso em jornais traz uma grande esperança para o povo brasileiro. Uma esperança que ela foi detonada por uma gota d'água chamado 20% do transporte urbano. As tarifas dos ônibus desencadearam essa emocionante atitude e comportamento da sociedade brasileira. Mas vamos passar para vocês um vídeo dos anônimos. Esse vídeo mostra em 1 minuto e 45 segundos o que realmente se pretende, algumas propostas de melhoria contínua para o povo brasileiro. O povo brasileiro está fazendo a lição de casa. Sempre falamos isso aqui nesse programa. Chamamos o povo brasileiro de babacas, que não se movimentavam, que não tinham emoção, que não tentavam consertar a roubalheira, a corrupção nesse país. E o chamado realmente surtiu um grande efeito. Lamentavelmente tem aqueles caras com o mando vermelho, aqueles com aquelas camisetas na cabeça que no final das manifestações, no rabinho daquela grande multidão que passou, começam a fazer os quebra-quebra e saquear as lojas e os bancos. Lamentável. Aí a borracha tem que correr solto. Não pode amolecer com essa gente. Os ordeiros, os cidadãos que querem melhorar, que querem ajudar essa nação a ter ética, a ter orgulho de ser brasileiro, a respeitar o pavilhão nacional, a saber cantar o hino nacional, esses têm que ser preservados. Mas assistam o vídeo e em seguida nós retornamos com mais alguns detalhes deste programa. Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não nos satisfazem. Mas realmente temos que saber por onde começar um novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polêmicas de cunho religioso ou ideológico, sem bandeiras partidárias ou subjetividade. Vamos todos levantar causas de cunho moral que são não em mente aceita. E vamos levantar poucas por hora para que não se dispersem. Chamaremos elas de as cinco causas. As cinco causas são, 1. Não há PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime de nome. 5. Fim do fórum privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. 5. Repitam, alabem, gritem, retweetem, compartilhem, baixem o vídeo e postem em suas contas para que não seja retirado do ar. 5. Verás que o filho teu não foge a nuca. Retornando então com o programa Ecologia em Ação, que hoje está se dedicando para a população brasileira, me orgulho bastante hoje de ser brasileiro. Há momentos que a gente se emociona em ver a juventude, os pais de família com as crianças, na passeata, na movimentação. Cartazes pedindo ordem, cartazes pedindo honestidade, cartazes enxotando os corruptos, cartazes pedindo para colocarem na cadeia os condenados, os deputados condenados que estão aí exercendo mandatos contra a vontade da justiça. Mas o que levou esse povo brasileiro a essa cascata de emoções, a essa cascata de atitudes positivas, a essa demonstração de indignidade, que coisa maravilhosa que nós estamos assistindo. O mundo inteiro está prestando atenção para o Brasil. Então, o que levou esse povo? Olha, anos e anos sendo explorado, enganado, eleições corruptas, dinheiro gasto do caixa do governo para financiar campanhas, aquele deboche dos políticos pousando para fotografias nos jornais, todos rindo da cara do povo brasileiro. Então, já notamos que aquela cara de deboche do governador nosso, dos políticos que estão escondidos, não aparecem nessas manifestações. Dos partidos políticos que tiveram suas bandeiras rasgadas durante as manifestações, nós não queremos o partido político nas nossas passeatas. Joinville fez uma passeata bacana, muito boa, sensacional. Joinville também está inserida na democracia e na cidadania. A politicagem está toda segurando as cuecas, o medo, estão apavorados. Ninguém sabe no que vai desembocar esse comportamento social atual. É uma grande incógnita. Infelizmente, o povo não se organiza como os políticos se organizam para roubar o nosso imposto. Não se organizam como as empresas que entram numa licitação se arregimentam para roubar o dinheiro do povo, no superfaturamento. Então, o que realmente tem levado tanta gente à indignação, a mostrar indignação, a mostrar a cara, porque o político não mostra a cara. Nessa hora eles estão escondidos. Mas também o povo está pedindo a conta do presidente do Senado, o Calheiros. Está lá um político condenado de presidente do Senado. Essa é a indignação. Isso o povo quer passar limpo. O povo quer na presidência do Senado pessoas ficha limpa. Nós fizemos a campanha da ficha limpa e não fomos respeitados. O Supremo Tribunal de Justiça tem componentes que são indicados pelos presidentes. Como é que um juiz federal do Supremo vai fazer um julgamento quando ele foi indicado pelo presidente da nação? É muito complicado. O povo quer eleições livres para os juízes, para o Supremo, para os promotores judiciais. O povo também está contra a PEC, do Ministério Público, onde os partidos políticos e o governo federal não querem mais que os promotores judiciais federais e estaduais façam pesquisa e perícias de julgamentos e corram atrás de provas de crimes praticados contra a cidadania. O povo está muito brabo. Os mensaleiros condenados que estão todos lá no Congresso, no Senado, debochando na nossa cara. A indignação é grande. Olha, eu não sei o que vai acontecer com o passo seguinte, mas eu sei que tem muita gente aí querendo, está comprando passagem para ir, uma passagem de ida só, para ir embora do Brasil. Tem muito político com medo aí. Ah, tem. Tem mesmo. Porque foi sacanagem demais. Continua. Continua. Outro tema que a gente tem que levantar aqui, que é a grande indignação do povo, não é só a passagem de ônibus que é cara. Por que a passagem de ônibus é tão cara? Eu assisti em Joinville, nessas concessionárias que nós temos aqui, nas duas, a fila de candidatos a vereador buscando um chequinho para a campanha. 10 mil, 15 mil. De onde é que sai esse dinheiro das concessionárias que explora o transporte público em Joinville? Sai da passagem. Você acha que eles vão trabalhar com prejuízo? Deputado ganha mais, candidato a deputado ganha 35 mil. Deputado federal ganha 50 mil. Mas os vereadores, é o foco das concessionárias, porque elas têm uma concessão do transporte público municipal, e se elas ensabuarem, os candidatos se ajudarem na campanha, eles têm um diálogo aberto com esses, se eles forem eleitos. Há um compromisso de ser eleito para com a concessionária. Então, quando se fizer um movimento para a renovação da concessão, as concessionárias sabem quais são os vereadores que estão do lado dela. O povo não quer mais isso aí. O povo quer passagem justa e qualidade no transporte público. ônibus com ar-condicionado no verão. Não é possível. Qualidade de transporte. Qualidade de transporte para os idosos. Não existe isso em Joinville. Qualidade muito ruim do nosso transporte. As vias públicas. O ônibus anda sempre inclinado, porque colocaram uma pista do lado direito, e a pista é abaulada, o ônibus sempre anda, e tem que andar naquele trilho, todo esburacado, não tem manutenção, aquela via pública específica dos ônibus, não foi preparada para o transporte de ônibus. Como é que fica? É isso que nós queremos. É por isso que nós estamos indo para a rua. Por isso. Nós estamos indo para a rua também, pela indignação do que tem sido feito contra o Conselho da Cidade. O que o Executivo faz, o anterior e o de agora, o que está sendo feito contra a cidadania, de que forma perversa que se faz a arquitetura dessa tomada do poder no Conselho da Cidade. Voltamos já. Aguarde aí que tem mais novidades. Retornando com essa edição especial de hoje, com a apresentação de hoje, que não fala de ecologia, mas fala da ecologia da mente dos brasileiros, a qualidade de vida que o povo brasileiro quer, deseja, a indignação do povo brasileiro contra a situação atual pelo qual o Brasil atravessa, a corrupção exorbitante, gastos gigantescos. E outra coisa, a indignação do povo que está na rua, que vai para a rua, que não parou isso, isso que vai continuar. Vai continuar. Vão pedir as cabeças da bandidagem toda. Vão pedir. Vão pedir. Vejam, o povo está indo nas prefeituras. O povo foi na Lerje, lá no Rio de Janeiro. O povo foi no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado. O povo tomou conta, tomou posse. Não deixaram entrar. Não era necessário entrar. Simbolicamente, o povo tomou posse dos espaços dos deputados federais e dos senadores. O alerta está aí. Gente, deputados, três meses de férias, só trabalham dois dias por semana. O que é isso? só terça e quarta e quarta e quinta já estão indo embora? Ordenados estratosféricos. Quanto custa um deputado federal para a nação? Quantos milhões? A indignação do povo está aí. O povo brasileiro trabalha cinco meses, cinco meses, só pagando imposto, para depois trabalhar para sustentar a família. vocês estão rindo depoichadamente, mas isto vai parar. Não vai ter mais riso de deboche. O povo brasileiro adquiriu a maioridade. saiu do armário. Está exercitando o direito da cidadania. Está exercitando a democracia. Que nós estamos ainda aprendendo a manejar com isso. Somos principiantes. Depois de 500 anos e tantos anos, o povo brasileiro está encontrando o caminho da cidadania e da democracia. não se deixa mais enganar. Não vai mais se deixar enganar. Então, cinco meses trabalhando só para pagar a carga tributária é um exagero. Exagero. Para jogar o dinheiro fora, para gastar trinta e tantos bilhões em construção de estádio para a FIFA. E o lucro desses estádios vai reverter para o caixa do governo? Vai para a FIFA. É a maior jogada comercial mundial que já existe. Essas copas mundiais. Não temos hospital, não temos estrada, não temos trens, não temos aeroportos, não temos navegação de cabotagem, não temos trens de passageiro, não temos nada. Só futebol. Só futebol. Só sacanagem. Pão e circo para o povo. Não queremos mais isso. Vocês vão ter que prestar contas. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, está sendo instigada pelo povo que está na rua para que seja feito um levantamento, um inquérito sobre a destinação e a supervaluização dessas concorrentes públicas. Não temos hospital, as pessoas morrem na rua, nas filas, nas macas, nos corredores. Gente, você não tem vergonha? Onde é que está o dinheiro todo que nós pagamos? Joinville paga bilhões por ano. Quanto volta? Não volta 10% do governo federal? Muito imposto. Nós queremos pagar menos, não queremos deixar de pagar imposto, que precisa, mas quase 40%. Um litro de leite, 40% de imposto, o cara está dando dinheiro. não está alimentando o filho com leite, ele está alimentando o filho com imposto. Brincadeira isso? Onde é que está esse dinheiro todo? ICMS lá em cima. Cobre ICMS até do lixo reciclado, que os carrinheiros juntos trabalham naquele cheiro ruim, naquela sujeira toda. E o governo do Estado cobra ICMS para transportar esse lixo reciclado para as unidades industriais. Elas pagam novamente ICMS imposto para beneficiar o resíduo reciclado. Não tem jeito. Lotou. A gota d'água caiu no frasco. Estava cheio. Cheio, cheio. Caiu uma gota. A gota foi o 20% do transporte. O aumento do 20%. Dos 20 centavos. Está aí, ó. Gente, vamos criar a maioridade e estamos criando. Jovens, crianças, mães de família, pais, trabalhadores, índios, todo mundo está fazendo passeata, exigindo compostura, honestidade, legalidade dos políticos e dos partidos. Os partidos estão proibidos de participar lá. Nós não queremos um partido político ali. Ninguém quer se contaminar. Proibido. Outra coisa que é indigna mesmo é o número de funcionários públicos e o atendimento que esse funcionalismo público oferece para o contribuinte. Que sofrimento. Que tapas na cara nós levamos todos os dias. E tem balcão de funcionário público que diz assim, se você tratar mal o funcionário público, você vai ser processado. Já viram essas placas nas repartições públicas? Você pode levar tapas na cara? Eles não querem levar tapas na cara. Eles têm processo. E só é corporativo. Na hora que se der uma qualquer, levantou a voz para o funcionário público, três, quatro já chegam perto como testemunha. Para te ferrar. Você tem que ficar quieto, humilhado. É bem assim. Bem assim. Então esse número exagerado de comissionados, esse dinheiro todo, tem que ter uma lei dizendo que não pode gastar mais do que 50% com o funcionário público? O que é isso? As nações mais desenvolvidas onde o povo realmente controla o executivo, controla o legislativo, não se gasta mais do que 30% com o funcionário público? Só que lá eles trabalham, tem treinamento, tem cargo de carreira. Aqui não. Aqui os caras que fizeram a campanha com os caras de alto-falante estão tudo empregados, são comissionados, estão tudo nas regionais, estão pendurados em todas as fundações. Deputado, coloca lá dentro os amiguinhos do partido. Essa é indignação, senhores deputados. Olhem na cara dos eleitores. Tenham coragem de olhar na cara dos eleitores. por que vocês não olham? A falsidade é demais. Chega de sorriso, de gozação, de riso debochado. Mas o povo também está muito irritado com as super licitações públicas. Um dia que já se viu, um quilômetro de ponte no Brasil custa 5, 6, 10, 20 vezes mais do que o mesmo quilômetro com o mesmo material construído na Europa, por exemplo. Ou na Ásia. Isso que é roubo organizado. As licitações públicas. Eu admiro que o Tribunal de Contas... Não, não dá para contar com o Tribunal de Contas. São tudo deputados aposentados, são prefeitos aposentados, que como prêmio de final de vida, de aposentadoria, ganharam uma cadeirinha lá no Tribunal de Contas. Vocês acham que algum conselheiro vai controlar ou vai vetar uma prestação de contas de um prefeito, de um coleguinha deles? Não vai. Essa é a indignação do povo. Os tribunais de contas, que aprovam todas as contas. Superfaturamento, não dão nem bola. É impressionante. Impressionante. A corrupção. Meu Deus do céu. Há corrupção. Obras públicas, escolas recém-construídas. Depois de dois anos começa a cair telhado. Começa a vazar. O encanamento foi comprado de quinta categoria. O cara que ganhou a licitação, a concorrência pública para construir a escola, ele subempreita para uma outra firma, outra empresa. Essa subempre... Ela subempreita mais uma vez para um coitadinho lá atrás que vai fazer aquela obra que foi faturada, foi contratada por um milhão de reais, ele vai fazer por cem mil. Que é o valor real. Cem mil. Não um milhão. Mas a obra é de um milhão. Para permitir que haja subempreitada, subempreitada. Aquele coitadinho que vai fazer a obra, ele não tem nem dinheiro para comprar um material bom. Material de péssima qualidade. Areia salgada. Descasca todo o reboque. Areia do mangue. Canos de quinta categoria. Vaza tudo. Não tem como juntar. Parte sanitária. Os vasos quebram tudo. Torneira com andeústico está tudo vazando, tudo estourado. O povo está indignado por essas coisas. O povo está indignado. E a imprensa comprada? É outra indignação. Quem é que acredita em determinados órgãos da imprensa? Os pequenos órgãos da imprensa que lutam com muito sacrifício. Esse sim abre um jogo e conta a verdade. Mas os grandes protegem a bandalheira no país. O povo está muito triste com essa imprensa. A imprensa que devia estar do lado do povo não está. Não está. E os mega estádios que eu já falei? Como é que um estádio vai custar tão caro? É complicado. É complicado. Teríamos, assim, outras indignações como a falta de alternativas de transporte. Não é só rodoviário ou ônibus. que nós estamos pedindo melhor. Nós estamos pedindo alternativas. Nós queremos ir de navio para o Nordeste. Nós queremos transportar a geladeira de Joinville para Manaus de navio, não de caminhão. Para com isso. A indignação do povo está aí. Então, a falta de qualidade nos transportes, eu já falei, é outra indignação e a principal que desencadeou todo esse processo de indignação. falta de saúde pública, falta de escolas. Imagina, o ano começou com 10 escolas estaduais fechadas em Joinville. Tem algumas ainda fechadas, não conseguiram consertar. O Estado está pedindo socorro para que a católica assuma uma escola estadual em Joinville. Vocês já pensaram quanto imposto nós pagamos e o Estado pede para a católica adotar uma escola estadual? Não existe isso. Não existe isso. O que é cara de pau? O que esse governador vem fazer aqui? Vem debojar da cara da gente? E assim que está. As leis que facilitam a corrupção, a falta de segurança do cidadão, empréstimos internacionais feitos para países como Luanda, onde o Brasil está financiando um milhão de reais para a construção de uma ferrovia no Sudão. que cara de pau. Gente, é por aí que o estudante, o pai de casa, o avô, o neto estão indo para a rua. É essa a indignação. Até o próximo programa. Vem, vamos para a rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola para frente, sai de casa, vem para a rua, para a maior arquibancada do Brasil. Vem, vamos para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem, vamos para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem, vamos para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Tchau, tchau.